Música O Games Magazine Brasil teve a honra de receber em nosso stand Rasenclever Lopes Cansado, presidente da Lotergi, uma das mais importantes loterias brasileiras e com uma operação forte no estado. Rasenclever esteve no Icebox apresentando uma mesa redonda sobre o Brasil e especificamente sua Lotergi. Presidente, quais foram os principais tópicos abordados no seu evento? Olá, Gil, boa tarde. Um prazer, uma alegria estar aqui com você e com os teus seguidores, os teus ouvintes, telespectadores. Nós apresentamos um panorama do que está os jogos lotéricos no Brasil, a calorosa discussão que há hoje sobre a pós-sportiva no Brasil, que o Brasil é uma nova fronteira nos jogos online e eletrônicos e, sobretudo, no Rio de Janeiro, a quem eu estou aqui representando o estado do Rio de Janeiro e a Lotergi e trazendo as nossas oportunidades, as nossas próximas licitações e contratações de produtos lotéricos e jogos lotéricos. E como é que vêm essas licitações por aí? Quer dizer, já abrindo todas as operações de apostas esportivas? Sim, nós já estamos com os processos administrativos internos já abertos, já tramitando, e esperamos, nos próximos 60 dias, publicarmos o primeiro termo de referência e edital e, dentro de 90 dias, estarmos publicando o termo de referência e o segundo edital. Teremos um edital exclusivamente para o Sportbet e o outro edital, uma outra contratação para os e-lóteris.